É curioso, porque assim, você falava da questão do INSS, da Previdência Social. Existe um estudo, eu não vou me lembrar exatamente agora dos números, mas existe um estudo de que antigamente você tinha basicamente, sei lá, cinco trabalhadores para cada aposentado no Brasil. E existe uma previsão de que em 2050 você vai ter menos de um trabalhador para cada aposentado no Brasil, ou até antes disso. Então, eu estou falando de aposentadoria, mas é muito bem colocado pelo que você disse agora. O dinheiro compra tempo, ele não compra saúde, ele não compra felicidade, ele compra tempo. E com o tempo aí sim você vai buscar fazer tudo aquilo que você deseja, seja ter uma qualidade de vida melhor, seja para ter uma saúde melhor, passar mais tempo com a sua família, com seus amigos. Mas, claro, dando a importância também ainda para o lado profissional.